Em nossos dias é difícil encontrar Um lar-crestão que não tenham desviado Infelizmente muitos pais estão sofrendo Vendo seus filhos se atirando ao pecado Quase ninguém pode dizer hoje em dia Eu e minha casa serviremos ao Senhor São bem felizes quem proferem tais palavras Feliz é o lar que tem Jesus, pois tem amor Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Molhando as faces de muitas servas de Deus São mais que choram por seus filhos desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento Seu Há um tocarinho que é dado para um filho Na esperança desse filho se salvar E vai crescendo animado na igreja Em pouco tempo já começa a se esfriar As atrações que o mundo oferece Parecem ser mais importantes que Jesus Bem iludido é levado para um mundo Preferem as trevas que vivem na sessão da luz Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Molhando as faces de muitas servas de Deus São mais que choram por seus filhos desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento Seu Você, meu jovem, que se encontra desviado Volte depressa ao lugar de onde saiu Toda a igreja lhe espera ansiosa Jesus levanta todo aquele que saiu Eu sei que às vezes a saudade lhe aperta Mas o inimigo não lhe deixa regressar Clame o sangue que Jesus vem correndo Todos ansiosos lhe queremos abraçar Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Olhando as faces de muitas servas de Deus São mães que choram por seus filhos desviados São mães que choram por seus filhos desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento Seu E aí E aí E aí Existe um grupo bastante preocupado Tentando de todo lado sem encontrar solução Pois a igreja evangélica está crescendo Eles não estão podendo contornar a situação Então criaram esses grupos carismáticos De católicos fanáticos tentando nos enganar Mas a igreja de Jesus segue marchando Por favor, vão se espalhando Pois a igreja quer passar Católicos pentecostais não tentem nos enganar Para receber poder precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais não adiantam teimar Com a vossa idolatria vem ardendo o grande dia No juízo irão chorar Estão cantando nossos sinos sacra-santos Transformando os lindos cânticos em horríveis ladainhas Nossos corinhos tão bonitos e animados Muitos foram transformados em mudanas musiquinhas Estão andando até com a Bíblia na mão Enganando a multidão com essa falsa doutrina Não adianta pois a coisa está mal feita Ou se só será desfeita Não é assim que a Bíblia ensina Católicos pentecostais não tentem nos enganar Para receber poder precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais não adiantam teimar Com a vossa idolatria vem ardendo o grande dia E o juízo irão chorar E porta em porta vai chegando essa gente Tentando imitar os crentes Falam língua e profetizam Ora em voz alta Rebocitam Satanás Salvam até com a paz Em meu chão eles não fizam Existem crentes que estão achando certo Alguns chegam até perto Apoiando essa gente Cuidado irmãos O diabo diz que é santo Voltem para o seu canto O bom mesmo é ser crente Católicos pentecostais não tentem nos enganar Para receber poder precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais não adiantam teimar Com a vossa idolatria Vem ardendo o grande dia No juízo irão chorar Dividir não é a conta de Deus Deus só quer chamar e multiplicar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Tal porém no tempo de Moisés Se rebelou contra o profeta de Deus Dividiu o povo de Israel Escutem só o que lhe aconteceu Moisés pediu ao Senhor o sinal Que Deus mostrou e todo o povo viu Coréia e todos os seus seguidores A terra abriu e os engoliu Dividir não é a conta de Deus Deus só quer chamar e multiplicar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Abissalão, filho do rei Davi Se rebelou contra o seu próprio pai E com ganância quis tomar o seu trono É triste o fim de todo aquele que trai Seu exército fora derrotado E um fugitivo Abissalão se tornou Seus cabelos se prenderam no galho E o comandante Joávio matou Dividir não é a conta de Deus Deus só quer chamar e multiplicar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Hoje existem muitas divisões Como sofre a igreja de Deus Pois cada qual quer ter sua igreja E se aparecer tal qual pareceu Eles se esquecem que as divisões Só atrapalham a igreja crescer O inimigo está ganhando terreno Só unidos poderemos vencer Dividir não é a conta de Deus Deus só quer chamar e multiplicar Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Em seu reino não terá lugar Mas quem divide a igreja de Deus Quem divide a igreja de Deus Em seu reino não terá lugar Os olhos da fé Até posso ver As lágrimas do Jesus Ele está adorando Ao ver a sua noiva Sofrer tanto assim Ela não merece Pois já foi comprada Por um alto preço Todas suas culpas Foram esquecidas Oh, que amor sem fim São tantos escândalos Até me as dofrim Hoje está doendo Surgindo no meio Da santa igreja Do meu salvador Líderes corruptos Que fazem da igreja Objeto seu Mas tenho certeza Que será o caminho Com forte de dor Enriquece-se em nenhum escruplo Essa é a verdade Já sei que foi o tempo Que se trabalhar Com puro do amor Hoje o interesse Fala bem mais alto Do que o evangelho Mas sei que ainda existem Tem um ser O evangelho De acentos Servos do Senhor São tantos escândalos Até mesmo Tris Que hoje estamos vendo Surgindo no meio Muitos obreiros Se entregaram a Jesus Mas não suportam a cruz Mas não suportam a cruz E abandonam na estrada Enquanto tudo está correndo Muito bem Não se importam se alguém Está com a vida amargurada Nunca visitam As ovelhas e nem oram E os lobos e as devoram Sem nenhuma compaixão Só que um dia Jesus Cristo irá cobrar Muito caro irão pagar Sentindo o peso De sua mão Onde estão Os obreiros Valorosos Que um dia Fervorosos Se entregaram Ao Senhor Será que eles Já deixaram Seus cajados E hoje estão Encostados E perderam Seu valor Quantos obreiros Estão indo Para o campo Sem saber Nem mesmo Quanto De dinheiro Vão ganhar E Deus dá graça E o trabalho Prospera Quando menos se espera Grande bênção Eles virão Pois o trabalho Não será Vão do Senhor E Jesus Com grande amor Lhes dará Lhes dará o galardão É desse jeito Que a obra Vai pra frente Mas pra obreiro negro E gente Deus encolhe Sua mão Onde estão Os obreiros Valorosos Que um dia Fervorosos Se entregaram Ao Senhor Será que eles Já deixaram Seus cajados E hoje Estão Encostados E perderam Seu valor Alguns obreiros Só preocupam Com salário Mudam O itinerário E só pensam Em lucrar Se a igreja É pequena Eles não vão Quando chega A convenção Pedem logo Pra mudar Eles se esquecem Que a obra É de Deus Que ele vela Pelos seus Não os deixará Sofrer Por isso vamos Pela fé Deus proverá Nada irá Nos faltar Vale a pena Venham ver Onde estão Os obreiros Valorosos Que um dia Fervorosos Se entregaram Ao Senhor Será que eles Já deixaram Seus cajados Que hoje Estão Encostados E perderam Seu valor Música Abitava na terra de luz Um homem cujo nome era Jó Proprietário de grandes riquezas Temente a Deus como ele só Por muita gente era envengado Mas na humildade servia ao Senhor Embora sendo grande milionário Porém jamais o irmão Jó ficou Deus, Deus, Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Deus, Deus, Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor O inimigo por ser invejoso Não pode ver o salvo prosperar Pediu a Deus autorização Para fazer o irmão Jó pecar Deus permitiu com uma condição De não tocar na alma de Jó Horrivelmente ele foi provado Mas ele orava com o rosto no pó Deus, 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 Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Deus, 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 Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Sua mulher apenas blasfemava Ele pedia para renegar E amaldiçoar e amaldiçoar E amaldiçoar ao seu Deus Aconselhava a ele se matar Ele dizia Tu és uma louca Meu Deus é bom e faz o que entender Se eu perdi tudo o que eu tinha Ele me dá o que eu merecer Deus, 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 Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Deus, 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 Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Seus amigos o abandonaram E me diziam Tu és pecador Com paciência eu os reprendia Glorificando o nome do Senhor E me recebia pelos seus amigos E Deus ouviu a sua oração E devolveu tudo a ele em dobro Cantemos juntos a sua canção Deus, 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 Deus tomou Quem que seja o nome do Senhor Deus, Deus, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Deus, Deus, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor O Baal, que é o mesmo gineão Levantou de madrugada e só foi se acampar Quando a fonte de Arote rumo ao norte O exército me ganita, de Moré não quis passar Deus me falou, há muita gente contigo Pra vencer o inimigo, é mistério a obedecer Trinta e dois mil, está sob o teu comando Faça pois o que eu te mando, pois sou eu quem vou vencer Deus é contigo, ó varão muito valoroso O mandante destemido e temente ao Senhor A aliança tua força, jovem corajoso Vai defender o meu povo, vem ouvir do seu clamor De dois mil homens covardes desistiram Dez mil homens preparados, ficaram bom de leão Mas Deus me disse, ainda há bastante gente Faça-nos descer as águas, eu já tenho a solução Dez que beberem, lambendo a água separem Somente trezentos homens, o leão pode escolher Diz o Senhor, pode ir com esses trezentos Eis que estarei atento e a batalha vai esnecer Deus é contigo, ó varão muito valoroso O mandante destemido e temente ao Senhor A aliança tua força, jovem corajoso Vai defender o meu povo, vem ouvir do seu clamor Do cem, 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 de leão e separou Entregou a cada homem, vocha, canta, ruí, buzina E rodearam, o arraial dos milianitas Que estavam acampados, sobre uma vasta jantina Quando tocaram, todos de uma só vez O exército milianita, o local abandonou E o Gibeão, com seus homens valorosos, voltaram vitoriosos, nosso Deus é vencedor. Deus é contigo, amarelo e valoroso, comandante destemido, muito temente ao Senhor. Ai, nessa tua força, jovem corajoso, vai defender o meu povo, ter ouvido o seu clamor. Um dia apareceu, às margens do Jordão, um jovem corajoso, cujo nome era João. Foi um grande profeta, destemido pregador, pra toda aquela gente, duramente ele falou. Chamou raça de víboras, sapoceus e fariseus, desafiou o diabo e glorificou a Deus. Mandou a multidão, deixar seu fingimento, e produzir só frutos, vivos de arrependimento. Por toda aquela terra, sua voz sempre guarda, e muitos convertiam, e ele os batizava. Nem mesmo o rei Herodes, escapou do seu sermão, por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Foi ele quem abriu o caminho pra Jesus, e preparou o povo para receber a luz. E mesmo sem querer, a Jesus batizou, o próprio Jesus Cristo, dele assim falou. O que viestes ver? Aqui neste deserto, um homem bem trajado, esse não é o lugar certo. Mas se viestes ver, um profeta acertarão, ele é mais do que um profeta, e nem mais do que peçaram. Por toda aquela terra, sua voz sempre guarda, e muitos convertiam, e ele os batizava. Nem mesmo o rei Herodes, escapou do seu sermão, por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Ai que saudade eu tenho da igreja, em que abracei a fé pentecostal. Nem se compara com a igreja moderna, todos sentiriam gozo celestial. A cada hino que a gente cantava, o fogo do céu caía sobre o fogo. Anjos passeavam no meio da igreja, e só nos salvos via o renovo. Senhor Jesus, não me leva agora, deixo que eu volte, eu perco o passado. Fazer nascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos tem chorado. Vem com saudade do coral da igreja, também do grupo da mocidade. Quando as crianças louvavam a Deus, todos sentiam facilidade. Quando as irmãs do circo de oração, erguiam a voz louvando ao Senhor. Deus estomava o culto e dirigia, e toda a igreja enchia de fervor. Senhor Jesus, não me leva agora, deixe que eu volte, eu perco o passado. Fazer nascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos tem chorado. Quando o pastor pregava a palavra, todos ansiosos queriam ouvir. Senhor Jesus, não me leva agora, deixe que eu volte, eu perco o passado. Fazer nascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos tem chorado. Todos os meses tinham uma vigília, onde o Senhor ia nos visitar. Ali os crentes com os rostos no pó, com liberdade podiam orar. E o Senhor falava para todos, e batizava com o Espírito Santo. Senhor Jesus, não me leva agora, deixe que eu volte, eu perco o passado. Fazer nascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos tem chorado. A humanidade está lamentando, porque sem querer fez grande a vassa. Ou não possui conhecimento, pôs em extinção a sua própria raça. Destruiu os rios, destruiu os mares, destruiu as matas, poluiu o ar. Hoje reconhece sua grande culpa, porém já é tarde para consertar. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes contam seus segundos. A temperatura está aumentando, as grandes geleiras estão derrependo. Os mares que tinham na Terra o limite, sob a superfície estão estendendo. Os raios solares ultravioletas, o ozônio não consegue filtrar. As epidemias estão alastrando, a ciência humana se perdeu no ar. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes contam seus segundos. Na Bíblia sagrada tudo está previsto, e a ciência humana se multiplicou. O homem criou supercomputadores, armas nucleares também inventou. Qual será o fim da humanidade, o planeta Terra está se aniquilando. Alguns mais ousados, longos cientistas, em outros planetas já estão chegando. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes contam seus segundos.